Salve, sapiens! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo live, o que seja aqui no Psicamente, tá? Hoje é um vídeo gravado, tá? O chat vai estar aí, que eu vou colocar um vídeo para... como chama isso? Bom, enfim, o chat vai ficar aberto, o vídeo está programado, tá? Mas eu não vou estar respondendo perguntas, tá? Enfim, então, é preferível que se você tiver alguma pergunta, espero o vídeo acabar, e aí você comenta, faz seu comentário a pergunta, que aí eu, com certeza, vou responder, tá bom? Então, não deu para fazer live na segunda, né? Eu deixei aqui comunicado no canal, na parte da comunidade, porque eu estava em casa, a internet em casa, enfim, não é boa, mas finalmente chegou uma internet rápida, então, possivelmente as lives vão ser agora em casa, tá? E por causa do algoritmo e tal, eu decidi fazer esse vídeo hoje sobre um tema que está aí presente, tá? Então, é bom para o algoritmo, mas só que também é um tema essencial para a gente discutir aqui no canal, né? Que é a homofobia, transfobia, enfim, preconceito em si. E, além disso, tá? Dá para a gente explicar alguns conceitos dentro da psicologia, dentro da, enfim, dos conceitos psicológicos, né? Que vem muito da psicanálise, claro, mas a psicologia utiliza esses conceitos, né? Antes de mais nada, tá? O vídeo vai ser, acho que, curto, eu vou abrir aqui uma reportagem, vai ter um videozinho do Vitor Meniel, né? E, depois, eu vou falar com vocês sobre a psicologia por detrás, tá? Desse acontecimento. Possivelmente, vocês que acompanham aqui o canal já faz algum tempo, vocês já sabem, tá? Porque eu já falei disso, né? Ou se você tem alguma experiência, né? Ou se você é profissional da área, mas é importante. E, além disso, pra vocês verem, né? Eu já fiz vídeo aqui algumas semanas sobre a Pasternak, sobre o livro dela, né? Critiquei. E aí, quando acontece essas coisas, né? Eu queria perguntar pra Pasternak como que ela consegue explicar a atitude de uma pessoa que fez isso com o Vitor, né? O Vitor Meniel, espancar uma pessoa, né? Vocês vão ver, o ator, ele vai descrever, né? Recentemente, num vídeo, agora que saiu, o que aconteceu. E aí, como que se explica isso, né? Eu queria que a Pasternak usasse a ciência dela pra explicar o que tá acontecendo lá na interação interpessoal, né? O que que aconteceu com a pessoa, com o cara que se espancou. Enfim, eu quero dizer o seguinte, não tem outra explicação. Como que eu vou explicar? Não tem... Acontece um fenômeno lá, e aí você tem que descrever esse fenômeno que tá acontecendo. Ou pensar, interpretar, né? Aquele fenômeno. E não tem outra maneira de a gente interpretar esse fenômeno, que é um fenômeno comportamental, a não ser observando e falando sobre esses conceitos, sobre esse fenômeno, e tentando entender, né? De uma maneira metodológica, mas que não é igual à ciência que a Pasternak diz que é a ciência de verdade, né? Enfim, vocês vão entender. Vamos aqui pra reportagem, e vocês vão entender muito melhor. Bom, aqui tá a reportagem, tá no Hugo Gloss. Eu peguei essa reportagem porque achei melhor, tá? Melhor descrito a parte, a delegada fala. Eu achei isso legal. E é um afiliado aí do UOL, né? Deixa eu mudar só isso aqui, que eu acho bem mais bonitinho. Aí, tá aí. Beleza. Então, vamos lá. Então, ó, vídeo. Vitor Meniel dá detalhes do que aconteceu antes de ser espancado. Eu não conhecia esse ator, desculpa, eu tô desde 2015 aqui na Alemanha. Ah, aí eu não me apresentei, né? Pra você que tá chegando agora, meu nome tava aqui na tela, né? Você pode me chamar de Bolta, Botasar, e eu sou médico, faço uma residência médica em medicina psicossomática e psicoterapia, tá? Então, eu não conheço, não conhecia o ator, tá? Tô por fora, nem sei se fala assim o nome dele, Victor Meniel, mas enfim. Vamos lá. Ele foi espancado no último sábado, né? No dia 2, na portaria de um prédio, na portaria de um prédio, em Copacabana, tá? Então, vamos lá. O ator, Victor Meniel, deu mais detalhes do que aconteceu antes de ser espancado na portaria de um prédio em Copacabana, Rio de Janeiro. Em entrevista ao RJTV, Rio de Janeiro não, nesta segunda-feira, o artista... RJTV. O artista disse que questionou o agressor Yuri de Moura Alexandre momentos antes do ato violento acontecer. Aí eu comecei a ler aqui, eu falei, nossa, olha que... conteúdo... assim, ruim que acontecesse com ele, né? Mas é um conteúdo bom pra gente explicar conceitos da psicologia, né? Vamos lá. Segundo o Victor, os dois se beijaram no sofá da casa do homem. No entanto, ele mudou o comportamento após a chegada de uma amiga. O ator, então, perguntou sobre o que aconteceu para a alteração do humor e disse que essa atitude foi uma tentativa de entender o alvoroço repentino do agressor. Aí eu vou colocar direto aqui no vídeo, tá? Em vez de ficar lendo. Ó. Tava tudo tranquilo, a gente estava no sofá. Não rolou nada além de beijo, enfim. A chegada da amiga dele, que ele falou que tinha uma amiga que tava vindo do plantão, virou uma chave nele que eu não tinha entendido o que estava acontecendo. Eu senti o ambiente hostil. Com a chegada da amiga, Yuri ficou agressivo e expulsou o Victor do apartamento. Entenderam? Então, eles... O ator, o Victor, ele tava na casa do agressor. Eles estavam no sofá se beijando. E aí, de repente, chega uma amiga desse agressor e ele muda o comportamento. Então, vocês entendem que tá acontecendo um fenômeno comportamental lá que chama muita atenção da gente? Então, tá tudo bem. Chega uma pessoa, muda o comportamento. Né? Isso já mostra pra gente falar o que tá acontecendo, né? Me expulsou completamente do apartamento dele. Com empurrões, me empurrou. Victor desceu por um elevador e Yuri por outro para ir à academia. E se encontraram na portaria do prédio. E eu, chateado e revoltado com a situação, me falava. Por que que aconteceu? Eu entendi que você mudou da água pro vinho. Porque você ficou tão agressivo assim. A gente tava ficando de boa. A gente tava no seu sofá se beijando. E eu não entendi. Você não é assumido? Alguma coisa do gênero? Eu só lembro dele absolutamente nem verbalizar nada e num ataque de furo me colocar no chão e me socar, e me socar, e me socar, e me socar. Me socar várias, diversas vezes, diversas vezes, diversas vezes. Você pedia pra ele parar? Eu pedia desesperadamente. Então, o que que aconteceu aí, gente? Né? É... Eu vou ler até o final rapidinho. Pera aí. Tirei aqui. Pera aí. O que eu achei... É... Interessante. Ó. O porteiro do edifício também foi indiciado por missão de socorro, uma vez que, como mostrado no vídeo, permaneceu sentado apenas assistindo a Vitor ser espancado. Após as agressões, o ator fica caído no chão e o Yuri vai embora. O influenciador só conseguiu chamar a polícia depois, quando o morador foi ajudá-lo. É... Infelizmente, o porteiro vai ter que pagar por isso, porque é omissão de socorro, né? A gente tá pedindo pro porteiro entrar no meio da briga e também ser espancado. Não, não é isso, né? Mas... Ele poderia simplesmente ter chamado a polícia, né? Ah, mas o porteiro tem medo de perder o emprego, né? Eu sei que tem um monte de coisa, eu não quero culpar o porteiro de uma maneira, mas... Infelizmente, vai pagar por isso, porque é uma omissão de socorro segundo a nossa lei, né? Yuri de Moura foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Copacabana, que investiga o caso. Ele responderá por lesão corporal e injúria por preconceito, podendo chegar de 2 a 5 anos de prisão. E eu tinha lido que ele já foi processado por causa de injúria também, por agressão. A delegada Débora Rodrigues, que registrou a denúncia, que registrou a denúncia na 12ª DP Copacabana, deu mais detalhes sobre o comportamento do agressor. Aí ela falou assim, ele falou que bateu mesmo, não se arrependia e se achava no direito que ele era médico e militar da aeronáutica. Nós já investigamos, ele parece ser residente, ele não é médico ainda e faz uma residência. Ela não sabe, mas um residente é médico, ele já tem a formação, já tem um diploma, ele só está se especializando, igual eu estou fazendo aqui, eu faço minha residência médica aqui. mas a gente não confirmou se seria no hospital da aeronáutica, agora militar ele não é, declarou Débora. Então, ele não é militar, mas ele se apresentou assim, a gente vai explicar isso também. Aí eu vi que aqui ele já foi agredido, o Meniel, o Victor, em 2017, quando ele voltava do Rock in Rio. Aí tem uma passagem pela polícia, a gente precisa se conscientizar, aí ele fala aqui, a delegada, que agora a homofobia é crime, homofobia, qualquer ato violento contra a raça, gênero, sexualidade é crime e as pessoas respondem por isso. Conclie o Victor, quer dizer, não foi a delegada, foi o Victor. Bom, o que está acontecendo aí, gente? o que aconteceu aí? Enfim, estavam se beijando, mudou o comportamento quando a amiga chegou, aí se encontraram de novo lá embaixo e aí quando o Victor falou pra ele que você não é assumido, aí foi que ele estourou e foi pra cima dele e espancou, certo? bom, eu já falei aqui no canal que nós temos os assim chamados mecanismos de defesa do ego, então como o nome diz, são mecanismos que defendem o nosso ego, do que? de algum sofrimento, né? Quantos mecanismos de defesa do ego existem? Nossa, muitos já descritos, mas só que eles se atualizam dependendo da sociedade vigente, né? porque às vezes se usam coisas do tempo atual, tá? como o mecanismo de defesa do ego, né? e não tá descrito na literatura, mas a gente percebe que é uma compensação pra evitar sofrimento, né? Então, a gente tem os mecanismos de defesa do ego já descritos, mas sempre a gente tem que estar atento pra ver se aquele comportamento tá defendendo o ego dele ou não, se aquele comportamento é inconsciente ou não, por quê? Por que que eu falei inconsciente? Porque mecanismo de defesa do ego é sempre inconsciente, tá? Eu já falei isso várias vezes, mecanismo de defesa do ego são inconscientes, mecanismo de coping, tipo resiliência, né? Perseverança, enfim, são mecanismos de defesa do ego, mas só que conscientes, tá? Por isso que eles não chamam mecanismo de defesa do ego mecanismo de coping, porque ele é consciente, ele é resiliente, né? A resiliência, por exemplo, você tá lá e você fica consciente e fala, eu vou vencer, eu vou conseguir, né? E o mecanismo de defesa do ego, ele não tem esse pensamento, tá? Ele aparece aí, né? Aparece e você não tem controle sobre ele. Bom, qual mecanismo de defesa do ego aconteceu nessa história, né? Bom, o Yuri, que é o agressor, ele, ele, o mecanismo de defesa do ego que disparou nele lá, que foi ativado, tá? É a projeção, tá? Vocês já devem ter ouvido bastante sobre projeção, né? Quando alguém projeta alguma coisa que não gosta dele mesmo no outro, né? E assim, gente, tá muito claro, né? Porque, é... Isso, tudo que aconteceu foi um comportamento inconsciente, né? E eu não, quando eu falo isso, eu não tô defendendo o agressor, tá? Eu tô só colocando o fato em si, o fenômeno em si que tá acontecendo lá. É claro que ele agrediu, é claro que ele tem que pagar por isso, conforme a lei, ponto final. Mas isso não exclui o fato de que esse comportamento foi um comportamento inconsciente, de alguma maneira. Ah, mas depois, lá na delegacia, ele falou que bati mesmo, tudo. Isso aí, ainda é um mecanismo de defesa do ego, né? Porque ele, como ele defendeu o sofrimento dele próprio, como ele defendeu ele próprio do sofrimento, ele, automaticamente, ele fica nesse comportamento se defendendo. Então, ele acha que tá no direito, como ele disse, né? E não se arrepende, né? Mas, enfim, isso aí é outro, tem a ver com a personalidade. Por que que eu tô falando isso? Quando você tem um mecanismo de defesa do ego, né? Alguns mecanismos de defesa, os mecanismos, primeiramente, os mecanismos de defesa do ego, eles estão aí pra ajudar a gente, tá? Porque se você tá evitando que a gente sofra, então, eles são, tem benefícios, né? Mas só que, claro que, quando se tem um transtorno de personalidade, né? Na maioria das vezes, quando a gente vê mecanismos projetivos, tá? Os transtornos de personalidade que estão envolvidos, geralmente, são o transtorno de personalidade narcisista, o transtorno de personalidade limítrofe, né? Que é o borderline, e o transtorno de personalidade paranoide, tá? Então, geralmente, tá envolvido esses transtornos de personalidade nos mecanismos disfuncionais projetivos, né? Os mecanismos projetivos disfuncionais, tá? É... Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui, gente. Então, a projeção psicológica é um mecanismo de defesa de alteridade em relação ao conteúdo interno vindo do outro externo, né? A gente pode falar também que esse mecanismo de defesa do ego, ele é a... ele forma a base da empatia, né? Pela projeção de experiências pessoais para compreender o mundo subjetivo de outra pessoa. Tem outro capítulo dentro da psicologia que se chama mentalização, tá? Que tem a ver também com isso, mas eu não vou entrar agora nessa parte de mentalização. Aí, continua aqui, ó. Nas suas formas malignas é um mecanismo de defesa no qual o ego se defende contra partes renegadas e altamente negativas do eu, negando a sua existência em si, mesmo e atribuindo aos outros, né? Gerando mal-entendidos e causando danos interpessoais e incalculáveis. Foi o que aconteceu. Então, esse agressor, ele é homossexual, tá? Ele é gay, ele é homossexual, mas ele não aceita. Ele não aceita isso. E o fato de ele se vender como militar e ele não é militar, então, eu consigo só com esse detalhe já pensar de como funciona a cabeça dele, né? É um cara que tá impregnado de machismo, tá impregnado de uma visão de mundo retrógrada, né? Que não aceita o diferente, mas só que ele é diferente, né? Entre aspas, tá? Pensando no caso como ele se vê, né? Ele é diferente, mas ele não aceita isso, né? Mas só que ele precisa, ele tem esse desejo, ele precisa satisfazer esse desejo. Então, no momento que ele tá no apartamento sozinho com o Vitor, ele tá satisfazendo o desejo dele e ninguém tá vendo. Na hora que chega a amiga, é como se o o o super ego dele fosse de novo ativado, né? Porque nesse momento o o a instância do, né? O id, ele tá satisfazendo o desejo que ele quer. E aí, o id conseguiu vencer o super ego dele, no caso, e tá lá no ato, né? Mas na hora que chega a pessoa de fora, é como se a pessoa personificasse o o super ego dele, né? Ou ele olha pra amiga e a amiga funciona como se fosse o super ego e automaticamente ele acha que a amiga tá julgando ele como o super ego dele próprio julga ele, né? E aí, onde ele muda o comportamento? E só o fato de chegar uma pessoa e ele mudar o comportamento tudo, eu já posso falar aqui que realmente ele deve ter um transtorno de personalidade narcisista, né? E o fato de ele falar eu sou médico, sou militar, tal, tudo fala a favor de transtorno de personalidade narcisista, né? E aí, expulsou, né? No momento ele projetou no Vitor, falou, você é isso, eu não sou isso, sai fora, ele empurra, né? Expulsa do apartamento e na hora que desce, no momento que o Vitor fala, você, mas peraí, você não é assumido? Nessa frase já tá implícito que ele é gay, vocês entendem? Na hora que ele, que o Vitor falou, você não é assumido? Quer dizer, você é gay mas não assumiu ainda? Eu não tô entendendo. na hora que ele fala isso, explodiu a cabeça do agressor no sentido de sou gay? Não, eu não sou gay. Tipo, ele ouviu, tipo, eu sou gay e aí ele, na hora ele não aceita que ele é gay porque ele acha que ele não se vê assim, tá? Não me admiraria se ele falasse que ele não é gay, até agora se ele falar que talvez ele não aceite, ele não assuma que é gay, ele fala eu não sou gay. Eu só gosto de homens, eu só gosto de me relacionar com homens, mas eu não sou gay. Gente, mecanismo de defesa do ego, porque aí falar que não é gay já entra na negação, né? Mas, enfim, mas a mente ela é, né? a mente ela tem recursos que, enfim, escrever as coisas, sabe? Tem vários recursos que a mente utiliza, sério, que é interessante, é muito, né? Você vê como que é difícil você estudar a mente humana, porque ao mesmo tempo que você estuda o comportamento de outra pessoa, você também estuda o seu comportamento e aí você não sabe se é seu, se é da pessoa, por isso que é muito ruim ouvir o Capasternak tem pra dizer sobre a psicanálise porque mostra pra mim que não tem a menor noção de como explicar os comportamentos, de como a gente estuda a mente, como a gente trata as pessoas, né? Enfim. Onde eu tava aqui? Você tem o mecanismo de projeção, tá? E você tem o mecanismo que a gente chama introjeção, tá? Que seria a internalização do outro em você, né? Então, é adoção inconsciente dos pensamentos ou traços de personalidade de outras pessoas. Então, como ocorre no desenvolvimento de uma criança que assume valores e atitudes parentais. Essa introjeção, lá na frente, vai ser o nosso super ego, tá? Que é como se fosse o generalzinho falando pra gente, você não pode fazer isso, olha lá, veja bem, né? Aí o Id deseja alguma coisa e o super ego fala, ah, 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 né? Então, eu penso, né? Eu consigo imaginar que, em relação ao agressor aí, ao Yuri, ele vem de uma família muito conservadora, onde ele introjetou essa proibição, né? O que tem já sexualidade, enfim, e ele usa até hoje, né? Pra ele ser, pra ele se aceitar, né? A si mesmo e não, porque assim, pode ser que exista nele, tipo, uma proibição de ser gay ou uma, falando, não, eu não posso ser gay porque se eu for gay, eu não vou ser aceito, não vai ser aceito por quem? Aí a gente pode ir além e falar pelo pai, pela mãe, enfim, que tá lá internalizado nele, enfim. Outra coisa que eu queria falar antes de terminar aqui o vídeo, tá? Ah, uns exemplos práticos de projeção, tá? Culpar a vítima é exemplo exemplo de projeção, né? Projeção de culpa do parceiro, né? Conjugal, então, pensamentos de infidelidade, então, a pessoa que tem muitos ciúmes é ela que é infiel, então, ela projeta que a pessoa que tá com ela também é infiel, né? O bullying também pode-se dizer que é uma projeção, né? enfim, então, a gente tem isso, né? Tá muito na gente, tá na sociedade, enfim. Dá pra dar vários exemplos, mas esse caso do do ator, né? Do Vitamina, o que aconteceu, mostra muito pra gente como funciona a projeção, tá? O que eu queria? Ah, e o que eu queria falar pra vocês é o seguinte, o Vitor Meniel já foi agredido, que eu mostrei pra vocês, né? E essa é a segunda vez que ele é agredido. Eu não quero que vocês me entendam errado, tá? Mas eu acho que o Vitor Meniel também deveria se perguntar né? Porque, assim, o agressor expulsou ele, certo? Eu consigo imaginar que ele ficou muito decepcionado porque ele devia estar bom, né? Devia estar legal um momento e de repente muda e aí você fica sem entender o que tá acontecendo e meio que você fica jogado lá e aí você quer uma resposta, você quer entender de fato. Eu falo, peraí, não tô entendendo, então você vai atrás pra entender, né? E foi isso que ele fez, né? Ele desceu pro elevador, o agressor desceu pelo outro e eles se encontraram lá, ele continuou perguntando, querendo entender, ele já perguntou entendendo e tal, e aí ele falou, peraí, você não é assumido? E aí aconteceu a agressão. Assim, claro, não se deve agredir em nenhuma hipótese quem tá errado aqui é o agressor, ponto final, certo? Mas se fosse eu no lugar do ator, do Vitor, o Meniel, por eu ser homossexual, por eu ter passado já por uma agressão, por eu saber o país que eu estou vivendo, por várias razões, eu teria me defendido, porque na hora que aconteceu isso, que ele expulsou, mudou o comportamento, o cara empurrou ele do apartamento, assim, pra que ir lá tirar satisfação com o cara e querer saber tá no direito dele? Tá, não tô tirando isso, sabe? Mas, isso também tem a ver e talvez o Vitor poderia aprender com essa experiência muito chata, ridícula, por assim dizer, e se perguntar, por que que eu não me defendi na hora, Por que que eu fui e queria tirar satisfação? Porque você sente agressividade no ar, isso é uma qualidade nossa como humano, né? Você perceber as emoções, os sentimentos das outras pessoas. E ele falou mesmo que a atmosfera ficou pesada, as coisas ficaram tensas, sabe? Então, sai fora e depois liga, tira a satisfação, faz alguma coisa, mas não na hora, né? Então, saber aonde você está, com quem você está, é muito essencial pra você também poder saber se comportar de um jeito que te proteja dessas coisas que podem acontecer, entendeu? Gente, não me entendo errado, eu não estou falando que a mulher não deveria usar saia, porque senão ela vai sempre estar em perigo pra ser estuprada, né? Não é isso a questão, mas eu aposto vocês como mulheres, tá? Tem lugares que vocês falam, não, lá eu não vou de saia, nossa, não dá pra ir de saia lá, ah, mas é meu direito, eu não vou, tá, você está no seu direito, você pode andar de saia aonde você quiser, você pode entrar, tem que ser assim, né? Mas não é assim, na prática não é assim, a lei fala de um jeito, mas na prática não é assim, a lei fala pra não ser homofóbico, mas na prática não é assim, a lei fala pra não agredir as pessoas, mas na prática não é assim, entendeu? Então, um pouquinho dessa percepção, tá, seria ideal pra também pra se proteger, tá? Bom, gente, então, era isso que eu tinha pra falar, tá? Obrigado se você assistiu até aqui, fiz um roteirinho aqui super básico, mostrei isso aqui, então, desculpa qualquer coisa aqui, e é isso, tá? Obrigado pelas sugestões que vocês me mandaram, tá? Eu escrevi aqui na comunidade se teria algum tema, aí o tema da pesquisa o brasileiro tá ansioso, mas não percebe a ansiedade, eu achei muito interessante, eu tô preparando um roteiro pra isso, talvez eu fale, tá? Mas aí, até eu pensei em fazer um vídeo porque eu achei bem interessante, tá? E também, o outro comentário da, também pra explicar aquela, Bolsonaro, esse que casou com a tornozeleira e com um véu, com a bandeira do Brasil como véu, né? Também achei interessante, então, muito obrigado, tá? Tá aqui anotado, e, enfim, mas como esse tema tá mais atual e foi uma boa oportunidade de explicar o Mecânico de Defesa do Ego pra vocês, tô aqui explicando, tá bom? Então, até semana que vem, aí numa live mesmo, e eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo hoje, tá bom? Então, sucesso pra todo mundo!